Olá, para quem não me conhece ainda, eu sou a Beth Nagô, sou fotógrafa rebelde, artesã por excelência, mulher preta, nascida e resistente das palafitas aqui do lado do Guarujá, hoje moro e resisto e sobrevivo aqui na cidade de Santos, sou fotógrafa e militante do movimento Mães de Maio e estou à frente de outros movimentos sociais aqui da Baixada, movimentos de luta, sindicalizados, pessoal que trabalha no porto, secundaristas, movimentos feministas, fazendo a minha parte com o registro da minha fotografia e falar da linguagem que eu trabalho, a gente já está pontuando, já estou me apropriando desse termo que é um fotoativismo, fotojornalismo, que vem a ser, nada mais é que a fotografia ativista vem em pró dos movimentos sociais e das causas de luta, para estar mostrando quem está à margem, quem está lutando, quem está à beira, para dar voz a essas pessoas, para ecoar, voz elas já têm, para estar ecoando essa voz, coisa que as grandes mídias, né, infelizmente não mostram, né, e nessas lutas sociais, na sua grande maioria são mulheres, né, eu já estou fotografando já há sete anos, já tenho duas exposições aí rodando pela internet, a primeira é Mulheres e Lutas, Força e Pluralidade, onde eu mostro a luta dessas mulheres aqui na Baixada Santista, Eixo Rio São Paulo, juntamente com o Movimento Mãe de Maio, tem uma exposição, uma revista virtual, Gritos que Resistem, né, que foi resultado de uma residência no Instituto Pró-Comum, né, bem no começo da pandemia, foi o primeiro ano da pandemia, né, era um outro projeto e acabamos assimilando e nos adaptando à internet e virou uma revista virtual. E falar de fotografia de militância é falar de lutas, né, não é tranquilo estar numa luta, não é tranquilo estar num front, sendo esse corpo que eu represento para a sociedade, né, uma mulher preta, periférica e não acadêmica ainda, né, porque tudo vem de contra, né, vem as questões racistas, machistas, as questões de quem pode mais, pode menos, né, até o vento é contra, né, mas eu sempre recomendo que dá um momento de uma vontade de você sentar e desistir, eu falo, não, resista, né, porque nada é fácil na fotografia, cursos são caros, equipamentos são caros, é preciso estar sempre estudando, porque tem sempre novas técnicas, você tem que estar se atualizando. Eu trabalho com uma câmera e trabalho com um celular também, um celular, um smartphone que me ajuda muito, né, eu trabalho com os dois, mas uso mais a câmera em atos, né, e quando eu me sinto um pouco preocupada com o que está acontecendo no entorno, aí eu guardo com todo carinho minha câmera e prossigo com o meu celular. E pós pandemia, essa ação de estar na rua nos foi tirado, né, é onde eu me vi muito preocupada e muito confusa e muito adoecida, né, o que é para um fotógrafo estar recluso em casa não ter o contato com a rua, o contato com essas lutas, né, o contato à margem que essas pessoas fazem, essas movimentações, o contato com a categoria de base, né, mas aos poucos está tudo voltando ao normal, todo mundo se vacinando com cuidados, os atos estão sendo organizados, eu participo da organização de alguns aqui, tudo com muito cuidado, com distância, com tranquilidade e está voltando, estou voltando a ter essa oportunidade de estar registrando que para além de atos e de militância, também fotografo espetáculos, atividades nas quebradas, em Cubatão, aqui no Guarujá, aqui no Curtiço, aqui bem pertinho de onde a gente está. e se faz muito importante esses registros que eu faço porque eu sou uma das poucas mulheres que fazem isso aqui na Baixada Santista, eu não tinha referência, eu não tenho referência ainda, né, procurei essa referência para estar me inspirando e não tenho mulheres pretas, fotógrafas na linha do foto de jornalismo, foto, ativismo, continuo pesquisando e no dia desses, no Sesc, antes pandemia, fazendo uma roda de conversa, uma mesa, eu pontuei isso e alguém falou, alguém não, a Simone, a rainha do Maracatu que lou aqui, se você não tem essa referência, seja de você essa referência, porque você já é uma referência para a gente aqui na Baixada, né, e é muito complicado, não é muito fácil, é de muita responsabilidade você abrir caminhos, né, se pontuar nesse lugar e ser a pioneira, né, você precisa de apoio, se não são minhas redes de amigas e amigos, eu já tinha desistido disso há muito tempo, né, faço com muito carinho também, mas eu costumo dizer o que me movimenta para estar fazendo esse meu trabalho, de estar fazendo esse meu registro, é o ódio, né, por hora é o combustível que me move, é o ódio, o ódio de estar na rua, de estar mostrando, de estar dizendo, olha isso que acontece de verdade, são essas mulheres e esses homens que movimentam os movimentos sociais, são essas pessoas que saem à luta e dão a cara tapa e gritam e fora você, você aqui não, e não desistem, é a coisa mais linda, é perigoso, é o que não é perigoso nessa vida, né, o que não é perigoso, mas a gente continua fazendo e continua pontuando e se fazendo presente, né, e falar da minha pesquisa, eu pesquiso os movimentos sociais, pesquiso os movimentos feministas, que é muito importante, muitos deles me representam bem e se faz necessário que grande parte dessas movimentações são as mulheres que articulam, né, são muitas mulheres aqui na Baixada que articulam, sim, tem os homens que nos apoiam, tem os homens que estão à frente também, mas a grande maioria, graças às Deus, essas são as mulheres e a gente faz parte disso, né, e sempre que se tem essas movimentações, elas sempre me convidam para estar registrando, nem sempre eu posso estar presente, porque eu tenho que ter cuidados, enfim, questão de pandemia, só tomei a primeira dose ainda, a próxima agora em setembro, vai estar tudo muito bem de boa, mas vamos continuar com cuidados, e é isso, a importância do meu trabalho, eu já falei, a gente precisa estar registrando, dando voz a essas pessoas que estão à margem, que são categoria de base, são trabalhadores e trabalhadoras, é movimento secundarista, é movimento de petroleiros, é movimento do pessoal que trabalha nos portos, nos portuários, é muito importante que aqui é uma região portuária e se faz importante registrar e mostrar as lutas, as causas e por que vamos à rua, a gente não vai na rua à toa, né, a gente não vai ao fronte só para fazer selfie, né, tem tudo sua importância e esses registros acabam se tornando registros históricos, né, eu tenho um arcebo bem interessante, eu tenho uma websérie aí circulando, em quatro capítulos, falando da minha primeira exposição, Mulheres em Luta, Força e Pluralidade, onde façam apanhados de mulheres de todas as suas etnias, mulheres trans, mulheres cis, eu tenho a professora, eu tenho a acadêmica, eu tenho a advogada, eu tenho a quituteira, eu tenho a cozinheira, eu tenho todas essas mulheres com, nas suas lutas, nos seus momentos de, tô aqui, tô aqui e não é em vão, e ficou um trabalho muito bonito, muito bonito, eu recomendo que vocês dê o Google aí e procurem pelo Sesc da Vida aí, websérie da Beth Nago, e continuo nessa luta, né. O que eu tenho para dizer para quem está começando é que não desista, você não precisa ter o melhor equipamento para estar fazendo as melhores fotos, você precisa ter a técnica, você precisa estudar. Se a sua câmera é uma simplesinha, se você tem uma leite básica de kit, eu comecei assim, é por isso que você vai trabalhar, que é você que faz as fotos, né. A câmera é apenas uma ferramenta, é um acessório muito importante, mas não precisa ser aquela carésima, aquela melhora, aquela tremenda leite, queria ter tudo isso, mas o mínimo é mais, e você consegue, tendo o olhar, tendo o cuidado, tendo o carinho, e fazendo com boa vontade, sai um trabalho magnífico. Estudando edição, a edição de foto também é muito importante, faz a diferença na fotografia, trabalhar a edição, saber usar o Photoshop, tem vários programas aí que ajudam a gente, gratuitos que são bem de boa estar instalando, ou no notebook ou no celular para estar trabalhando, e assim, se você não tem uma câmera, começa com o celular e só vai, acredita que vai dar tudo bem. Considerações finais, não é tranquilo estar no meio da fotografia, não só para mim, para esse povo, mas para qualquer outra pessoa, para o fotoativismo e fotojornalismo, mas eu preciso pontuar que não é para desistir, é para continuar, dá um passo para trás, senta, respira, esteja atento aos acontecimentos e veja o que você quer registrar. Às vezes não é só pegada ao fotojornalismo, é outra pegada, fazer casamento, fazer aniversário, fazer foto de bebê e tudo bem, só estuda, sabe? Só se capacita, né? Que normalmente as pessoas falam, ah, com essa câmera aí é só apertar o botão que você é um bom fotógrafo. Não, nem todo bom cirurgião, nem toda pessoa que tem um bisturi na mão é um bom cirurgião, nem toda pessoa que tem um lápis ou uma caneta na mão é um bom escritor. Você precisa estudar, você precisa fazer pesquisas, é isso. Gratidão e beijos. Gratidão e beijos.